E hoje de manhã foi realizado no auditório da Associação Comercial a apresentação do novo sistema de cupons eletrônicos. Os novos cupons já serão usados na promoção do Dia das Crianças, no mês que vem. O cupom eletrônico dispensa aqueles velhos modelos que vinham sendo adotados até então. A partir de agora, o preenchimento dos cupons passa a ser automático. E o objetivo é facilitar na hora da compra, tanto para os lojistas quanto para os clientes do comércio. Esse consumidor pode ir em várias lojas, consumir nas lojas participantes da promoção e o logista apenas vai digitar CPF e valor. Depois, com calma, em casa, no trabalho, através de um celular, de um tablet, o consumidor vai ter acesso ao sistema através do site da Associação Comercial, que é www.acvnet.com.br. Através do site ele vai se inscrever, se cadastrar. Esse método já será adotado na próxima campanha. Que vai ser uma viagem para a Disney. Agora a promoção do Dia das Crianças, Disney, aí vou eu. A Associação Comercial estará sorteando uma passagem para a Disney com direito ao acompanhante. Os consumidores já podem efetuar o cadastro no site da Associação Comercial, que é o acvnet.com.br. Repetindo, acvnet.com.br. Informações também pelo telefone 3426 4044. A Associação Comercial, que é o acvnet.com.br. 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 A Associação Comercial, que é o acvnet.com.br.